Meu Deus do céu, velho, calma aí, eu só quero ver eu só, velho Quer apostar quanto? Que vai tá tipo assim, gerente por cota e live por dinheiro Olha lá, live por dinheiro, braço por cota, não gosto de trabalhar a flanela, mas todo mundo ama Eu sabia, velho, eu sabia, velho Eu sabia, tem ninguém, previsível demais, velho, previsível demais, mano Previsível demais Tô sendo coringa aqui e coringa...